Oi galera, meu nome é Leonardo, estou cursando o terceiro ano do ensino médio e hoje vou ensinar uma questão de física para vocês do Enem. Em experimento, o professor levou para a sala de aula um saco de arroz, um pedaço de madeira triangular e uma barra de ferro cilíndrica e homogênea. Ele propôs que fizessem a medição da massa da barra utilizando esses objetos. Para isso, os alunos fizeram marcações na barra dividindo-a em oito partes iguais e em seguida apoiaram-na sobre a base triangular com o saco de arroz pendurado em uma das suas extremidades até atingir a situação de equilíbrio. Nessa situação, qual foi a massa da barra obtida pelos alunos? Bem, para fazer essa questão, a primeira coisa que você tem que fazer é o desenho correspondente a ela. Você faz o cilindro apoiado na base triangular e aqui, em uma das extremidades, o arroz, a massa de arroz. Para você fazer uma questão de equilíbrio, sempre você tem que descobrir onde estão as forças. A primeira força é a normal. A segunda será o peso do arroz, aqui nessa extremidade. A segunda será o peso da barra. O peso da barra sempre fica no centro de equilíbrio, que é o meio, a metade da extensão da barra. Então, o peso da barra vai ser aqui. Para você fazer essa questão, você tem que determinar sempre o ponto de apoio. Eu vou determinar o ponto da normal como ponto de apoio. Assim, eu vou fazer o momento da questão e descobrir, consequentemente, o peso da barra. Você tem que sempre saber que para você fazer uma questão de corpo extenso, você precisa saber o que é momento. Momento é a força vezes a distância. Sabendo isso, você consegue resolver a questão. A força peso é a massa, vezes a gravidade. A massa de arroz é 5 quilos, vezes a gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado. Sabendo que o peso é 50 N, você já sabe o valor da primeira força que você vai acrescentar na equação. Para descobrir a força peso da barra, você vai ter que saber o momento da massa da barra. O momento será a força vezes a distância. A força que atua na massa de arroz será a força peso, que é 50 N. vezes a força peso, que é 50 N. Vezes a distância do arroz com a base triangular. Será essa distância que você vai ter que descobrir. Distância D1. Aí, a massa da barra será o peso da barra, Pb vezes a distância que a base triangular está de Pb. Então, D2. Sabendo isso, você vai conseguir descobrir a força peso da barra. Como no texto diz que o cilindro está dividido em 8 partes iguais, você pode considerar, você pode cortar aqui em 8 partes iguais. Assim, terá uma parte aqui, que será igual a essa, igual a essa. Somando, a distância será 3 unidades. Da base triangular até a peso da barra será uma unidade. Sabendo a distância entre elas, você pode fazer peso, 50, vezes D1, que será 3, igual a Pb, que é o que você quer descobrir, vezes 1, que é a distância da base triangular até o centro de equilíbrio da barra. Então, 150 será Pb. Pb é a força atuante na barra. Como a força peso é massa vezes gravidade, você considera peso 150, igual a massa da barra, vezes gravidade, que é 10. Corta aqui com esse zero, a massa da barra será 15 kg. que a resposta é... Beleza, galera? Espero que tenham gostado. Uma boa prova para todo mundo.